Fala negado, hoje é dia 5 de novembro de 2022, olha aí, já deu uma chuvinha dia 3 e dia 4 desse mês deu a chuvinha, então tinha de noite, essa abelha já tá mais refrescada, 369 e a bichinha já tá animada, agora que aumenta a umidade, vou acreditar em vez delas precisar trazer água pra esfriar a colmeia, tem umas que já estão achando pólen, vou aproximar lá pra isso, se vocês conseguem ver, elas estão chegando com o abdômen muito carregado, eu acredito que é de néctar, não sei, ó, pólen, muito pólen, quantidade boa de pólen, aí ó, tem uns que tá bem movimentado, Essas duas aqui eram, uma que tava só, essa, eu acho que uma que tava bem aqui, que foi se embora agora um dia desde, ela tava aqui, aí nós fizemos essas duas aqui, estão achando pólen, agora é só, deve ter chovido uns 50 milímetros, daqui, daqui uma semana já tá fazendo, um pouquinho de sombra, as catingueiras é as primeiras que fazem sombra, de sombra, de sombra, de sombra. Obrigado.